Olá, Cassiano BTC, pelo Compom da Tese, aqui sexta-feira, 7 da noite, 7 e 4, pra ser mais exato. Pra vocês, meio-dia do sábado, a gente acabou de ter uma live plus, então a gente vai começar a fazer isso, eventualmente, uma hora de live, pra poder complementar aquelas duas horas de segunda-feira, por quê? Porque o canal tá crescendo, então a gente acaba tendo mais perguntas, não consigo cobrir todas na segunda-feira, então tô tentando aumentar a quantidade de conteúdo pra galera poder ser toda atendida. Independente disso, a gente vai sempre ter, na segunda-feira, pelo menos, aquele comentário final do Darlan, fechando a live, então aquilo ali vai ser uma contínua, vai ser uma constante no canal, o Darlan não vai sumir, vocês podem ficar tranquilos, a gente passa aqui, pra quem não conhece Compom da Tese, aqui embaixo, as notícias que eu vou comentar aqui, pra quem quiser explorar um pouco a mais, sempre bom começar com disclaimer, o que eu falo aqui, não é nada mais do que a forma que eu invisto, minha opinião sobre investimento e por aí vai, não é de forma alguma indicação de comprovenda de qualquer ativo no mercado financeiro, a gente começa com assuntos mais gerais, Bolsonaro acenando pros caminhoneiros, prometendo zerar tarifa, zerar o imposto federal do diesel em 2022, por que eu comentei isso? Eu comentei isso porque a galera tava preocupada com o começo de tentativa de travar o processo ali, de fazer greve por aí vai dos caminhoneiros no Brasil, como foi em 2018, e eu falei, comentei inclusive com alguém que é caminhoneiro no canal, que eu não via como viável, por quê? Porque eu não imaginava que o governo federal ia liberar pré-eleição uma trava dessa pra acontecer, por quê? O que ia causar um efeito muito negativo no que tange a possibilidade de ser eleito em 2022, então eu achava que não era uma possibilidade, a gente vê justamente uma atitude, um delta populista do executivo, justamente tentando contornar aquela situação negativa com os caminhoneiros, o que deve segurar eles um pouco mais controlados por um tempo, então volta a ser uma tranquilidade aquilo ali. A receita de exportação de carne bovina passando um bilhão, a gente teve uma redução no volume exportado, mas um aumento de 30 e poucos por cento na receita, então é bem positivo para operações como, por exemplo, a Minerva, a gente passa aí para operações que não dão no portfólio, mas fizeram movimentos que eu vi como relevante nessa semana, a JBS fechando a compra da australiana Huon, eu não sei pronunciar esse negócio, por 2.1 bi de reais para entrar no setor de pescado, acho que é uma expansão interessante ali para eles, não vejo a operação como um todo como interessante, gigantesca demais, para ter alguma relevância ali, algum efeito no preço do que eles fazem de movimento, teria que ser algo muito agressivo, não vejo isso nesse momento, de qualquer forma não deixa de ser positivo para eles, vejo a Minerva como muito mais descontada, posicionada no setor de bovino, que deve se favorecer bastante do que a gente tem visto de vários dados positivos nesse direcionamento, o Bradesco, que eu comento eventualmente por causa do Next, o banco digital deles, com a abertura de capital do Next projetado para acontecer em 2023, então bem positivo e alinhado com aquilo que eu venho falando, bancos de grande porte se adaptando para poder competir com o Fintech, esse daqui é um movimento que eu venho citando há trocentos anos, e agora a gente vê em 2023 eles planejando a abertura de capital do Next, não sei se vai ser um spin-off, se vai ser algo separado, de qualquer forma positivo para o Bradesco e positivo para o mercado financeiro, que começa a ter mais Fintech disponível, nesse momento a única que eu vejo efetivamente Fintech no mercado é a Modal Mais, mais vinculada ao investimento, mas de qualquer forma Fintech, voltando aí para os ativos de portfólio, busca pé, lançando plataforma de conteúdo, mosaico ali, indo no direcionamento que a gente já tinha citado, em algumas análises, se não me engano, não essa última análise, é a outra anterior, que eles tinham falado, a do quarto trimestre do E20, que eles tinham falado justamente de criação de conteúdo, chamaram alguém da Globo e alguma coisa assim, Globo ou Globo.com, então é um andamento positivo, a Ambipar querendo tokenizar crédito de carbono, naquele direcionamento de poder viabilizar a parte financeira, a parte comoditizada de crédito de carbono, acho super positivo, a gente já tinha comentado algumas análises anteriores disso, então bem positivo, na sequência a Ambipar, novamente a Ambipar, é uma estrela nessa joça aqui, a Bumeira acelerando a expansão com a Ambipar, a Bumeira opera ali, se não me engano, com cooperativa para reciclagem e uso do resquício que tem de operação industrial, e a Ambipar novamente comprando 55% da Drupal, então novamente a Ambipar paulatinamente indo, paulatinamente é ótimo, mas paulatinamente indo em uma direção super positiva. A Riachuelo criando um case de parceria com o Tinder, sugerindo like em si mesmo, então a Guararapes ali, através da Riachuelo, fazendo um movimento de marketing positivo junto ao Tinder, que é uma operação da Match.com muito bem posicionada, está no setor deles, então é algo, é um vínculo ali positivo de se ter para a operação, a Multilaser adquirindo a Expert e entrando no segmento de animais de estimação mais forte, ele já tinha alguma coisa de pet antes, entrando aí mais forte no segmento de animais de estimação, acho bom para expandir aquele portfólio que ele tem de produto, grande parte do investimento ali foi causado por esse portfólio de produto bem expansivo e diversificado que causaria um risco menor sistêmico de algum efeito mais negativo em um setor, seja câmera, seja, que é o caso da Intelbras, seja drive, seja computador e por aí vai celular aqui no caso. A Mobi, inaugurando o Outlet em Júliaí, em São Paulo, que deve ajudar justamente na distribuição dos móveis, mais do que isso, deve ser mais um fator positivo na logística, eu estou muito mais empolgado com a operação deles de franquia, mas isso daí a gente vai ter algum tipo de informação quando a gente chegar na divulgação do resultado, que já está planejada, não lembro agora qual é o dia, mas já está planejada, então é um ativo que eu estou bem tranquilo, se continuar caindo, vou continuar comprando. A Klabin adiando a startup da primeira etapa da Puma, a primeira máquina, para a segunda quinzena de agosto, estava marcada para a segunda quinzena de julho e agora vai para a segunda quinzena de agosto, não acho que é problemático, a galera fica desesperada, mas eu vejo assim, quem já fez qualquer tipo de reforma na casa sabe que o negócio, se não consegue dar um prazo certinho, acho mais do que natural que eles tenham algum atraso nesse processo de lançamento da primeira máquina da Puma, não estou preocupado com isso, acho que vai dar um efeito bem positivo no ativo e a gente vai justamente ver o que acontece, grande parte já contratada dessa produção, estou curioso para ver como é que vai ser a próxima máquina com relação ao papel cartão. Passando para os podcasts, a gente vê o podcast do Wired Business, que está aqui embaixo, Truck Move Past Cars, desculpa, Cars Cars, On The Road to Autonomy, falando sobre a automatização de caminhões, especialmente naquela parte de rodovia, mais acelerada do que carros, acho que é bem interessante, deve causar algum tipo de modificação médio e longo prazo no setor de transporte, logística e por aí vai, talvez aqui não no Brasil tão cedo, mas lá fora vai começar das caras, eu achei interessante a matéria, então aconselho quem puder, tiver um tempo, essa daqui é curtinha, está sete minutos de podcast para quem quiser ouvir. A segunda, eu sempre falo da questão de mercado de trabalho americano, do porquê que eu não acho que é estrutural a inflação americana, e a gente tem o The Daily com 41 minutos, é longo, de podcast falando, justamente conversando com as pessoas, tanto na parte da contratação nos Estados Unidos, quanto na parte de empregados nos Estados Unidos, comentando porquê que eles não estão agora entrando nesse emprego, o quão difícil está de contratar, o nome do podcast é o The Daily, mas o nome desse episódio específico é Stories from the Great American Labor Shortage, então acho que é bem interessante, vale a pena dar uma olhada, e por último, a Economist Radio, o Economist Intelligence, falando ali sobre a questão da NVIDIA, com GPU, eu achei interessante, a primeira matéria, são três matérias sempre no Intelligence, de qualquer forma, essa primeira matéria, falando sobre o NVIDIA, com relação à evolução que eles estão tendo, com relação à GPU, e eu achei bem, bem legal, então vale a pena dar uma olhada, para quem quiser, infelizmente esses três em inglês, eu puxo o material, de onde eu acho que está mais interessante da semana, eventualmente vem uma coisa ou outra, português, mas muito, um pedaço considerável, é em inglês, por hoje, eu fico por aqui, vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, com o mero detalhe, precisando de mim, dúvida, qualquer coisa do gênero, eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, isso não adianta pedir, a galera eventualmente vem pedindo no Instagram, não adianta pedir, porque eu não consigo, mas estou sempre lá, tirando dúvida, como eu disse, vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, eu perco o mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã, o Movimentos da Semana, às 7 da noite do domingo, grande abraço, valeu!